No mesmo ritmo das mãozinhas pra cima, vamos segurando, vamos ver Tá começando a ficar bonito Tá ficando bonito demais Tá aí, sucesso garoto do senhor, chegando aí O garoto do Brasil Segura Sucesso no Brasil, garoto do Brasil Tanto faz, por onde for, no interior ou no exterior, pouco importa, tanto faz Tanto faz, em Paris ou Guaraí, Curitiba ou Madrid, sempre faço meu cartaz Pegou um bachão de bola, sem bater uma viola, dançou chula e cartoeira Deu um bachão de calça ali, ando sempre por aí, ponto fogo na fogueira Deu um bachão de calça ali, ando sempre por aí, ponto fogo na fogueira Sou garoto brasileiro De corte ou não é pandeiro Deu um toque ou não é cavalo Pois urbano ou canteiro Tão tanqueiro, batuqueiro Vivo sempre nesse baldo Sou garoto brasileiro De corte ou não é pandeiro Deu um toque ou não é cavalo Pois urbano ou campeiro Tão tanqueiro ou batuqueiro Vivo sempre nesse baldo Sou esse amante febril E a mulher flor do Brasil, bate palma e pede, diz Onde houver areia e sol, batucado futebol, pode crer, eu sou feliz E por onde quer que eu ande, bagnal, campo grande, alegre de eu guardo já Eô, 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 eô Verde a mareria sul, quando volto para o sul, deixo saudade por ó Rio Grande do Sul, sou garoto brasileiro De corte ou não é pandeiro Deu um toque ou não é cavalo Pois urbano ou campeiro Tão tanqueiro ou batuqueiro Vivo sempre nesse baldo Só garoto brasileiro Só garoto brasileiro Só garoto brasileiro Garoto brasileiro Garoto 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 Garoto